Tui, tui, tia, 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 ó, canto purinho, aqui vai cantar no prego do gutão Puro tui, tui, ninguém sabe cortar canto também, viu? Olha que lindo, olha o cortinho, olha o outro, olha o outro, rapaz do céu Quer cantar no prego do gutão, filho? Quer? Agora ficou mais bacana, ficou muito mais fácil para poder a gente não confundir e também não ser multado Agora aparece a quantidade de pássaro que a gente vai transferindo, conforme você vai transferindo ou recebendo pássaro Vai aparecer a quantidade de transição que você fez, de transferência, ou recebidas ou enviadas Eu só fiz, né, transferência, não recebi nenhuma Então aqui, ó, tá falando aqui, ó, que eu já fiz 22 Do total de 35 aves, permitidas em operações de transferência de passariformes para licença anual vigente O que seria licença, né, anual vigente? Nós, pessoal, que somos, né, criadores, amador de pássaros, a gente pode ter até 100 pássaros E a gente pode transferir 35 Transferir ou receber 35 Vamos ver, se você fazer 20 transferências e receber 15, já dá os 35, entendeu? Então conta tanto transferir quanto receber Eu fiz 22 transferências e não recebi nenhum Por quê? Porque eu preciso diminuir, senão eu ia passar dos 100 Vocês podem ver que já tem um vago aí em cima, né, pessoal? Ficou um vago aí, ó, dá pra vocês ver Ó, já diminui bastante 22 22 gaiolas é 22 gaiolas É... encheu de gaiola vazia aqui Só que falta 22 para 35 Então para 8 dá 30 Com mais 5, 13 Então falta 13 passarinhos Eu posso estar transferindo ainda 13 passarinhos E passei 4 para o Guto 4 eu vou transferir para o Guto Vou entrar ali agora fazer as transferências Então 13 para 4 cai para 9 Eu tenho um coleiro Que ele vai ser transferido para 3 corações Que é o... 3 corações é Minas Gerais Que é o coleiro Vega O rapaz está vindo buscar amanhã Né, rapazinho? Coleiro Vega é um coleiro Tui-Tui Canta muito bonito Ele está indo para 3 corações Tem o coleiro Shinobi Que esse aqui eu já larguei Só está esperando o cadastro Do rapaz ficar pronto Para poder transferir para ele Ele está tirando o cadastro Aí a criança aqui, ó É um... Viu? Fio-fio-fio-fio-fio-tchê-tchê É um... É um... É um vou falar É um floatado Vou falar que é um Tui-Tui Passar longe, né? Tui-Tui puro Ó, peguei de mão Pode ver que a unha Está cortadinha lá, ó Peguei de mão Cortei a unha Dei um banho na torneira nele Botei na gaiola E hoje vai ser cantando assim, ó Sem ver fêmea Sem ver nada Imagina um bicho desse Sozinho na casa E... Botar fêmea no coleiro E eu acho que ele já está mudado, viu? As unha cortadinha, ó Cortei ontem Aí, ó Esse passarinho tem que ficar sozinho No encarte do flecha Ele vai aperfeiçoando aos poucos E vai aprendendo a cortar campo Mas fui Não tenho o que mostrar mais É isso aí que é o passarinho Então já cai, né? Para sete Tem o golinho, né? Que eu vou passar esse golinho Que está aqui Porque eu não tenho macho Então não adianta eu ficar com a fêmea, né? Então eu não tenho macho Já cai para seis Então, vamos dizer, né? Está acabando Está acabando Eu tenho dois meses Para poder transferir seis passarinhos ainda Por que dois meses? Para vocês entenderem, né? As transferências É... Vamos falar assim, né? O período do Ibama Ele vai do dia 1º de agosto Até o dia 31 de julho Então vamos dizer Se eu transferir esse restante Que está faltando Eu transferir Até o dia 31 de julho Beleza Vai constar naquelas 35 Transferência Ou recebimento de pássaro, né? Dentro do período Vai contar para aquele período Se virar o mês Aí já começa a contar 35 de novo Então aquele que faltou Eu transferir Já era Entendeu? Então vamos dizer assim Se eu quero diminuir Eu tenho que transferir 35 Dentro dessa temporada Eu não posso deixar nenhum para trás Assim, eu diminuo Porque se eu esperar virar Aí eu vou poder transferir 35, né? Mas aí eu crio 35 E aí como que fica? Aí eu não diminuo Entendeu? Porque assim que virar a temporada Eu pretendo criar 35 Então vou sim Estar largando os outros que faltam, né? Pela conta aí Parece que eu falei 6, né? Acredito que vai dar 6 É... E para quem que a gente Larga esses pássaros, né? Dois Eu estou largando Dois machinhos aqui para o Guto E duas feminhas para o Guto também Um dos machinhos É esse coleiro aqui Vou mostrar o vídeo aí Para vocês verem ele cantando Coleiro Trunks O carinha que vai falar Bom dia para vocês aqui, ó Ó Vai vendo Dá um bicho nisso Olha o cortinho Olha o outro canto Foi dois, hein? Bora Mais um bom dia aí, Trunks Tome mais um canto O outro coleiro É esse coleiro aqui O goleiro Goten Esse coleiro aqui Olha o canto dele Quer ver? Bora Goten Meu Deus Por que, Devanir Esses dois coleiros? Porque o pessoal acha Que a gente Larga os chebas A gente fica escolhendo os melhores Porque o Guto Ele falou Devanir Eu quero ter Essa linhagem aí De canto Do seu criatório Mas eu quero esses cantos Tui, tui, cara Que eu gosto de escolher Tui, tui Então Da temporada passada Antes de bloquear Antes de parar a transferência Eu consegui segurar Nove Isso Eu passei um Para o Juliano Sobrou oito E desses oito Os Dois Que cantam mais bonito E mais limpinho No tui, tui É os dois Que eu estou passando Para o Guto Os outros Tem alguns Que cantam Tui, tui também Mas embola muito A cantoria Não sei se vai estourar No tui, tui Agora esses dois Não Já cantam Tui, tui Puro Então eu vou estar Passando para ele E tomara que cante muito Que corte muito o canto Igual está cortando aqui O O Barreirito Só foi eu falar Agora ele cantou Com o clito Quer ver ele cortar? Ó Cortou Agora foi Com o clito Mas ele deu uma sequência Aqui, rapaz De uns cinco Cantos cortados O Barreirito Está do ladinho Da fêmea Esperando visita Eu deixei dois Namorando Tem dois namorando Aqui O Barreirito E o Sagatia Está os dois Namorando Esperando visita A hora que vem um amigo A gente tem um bicho Para brincar Dois Então eu separei Dois coleiros Para o Guto O Guto É amigo meu É parceiro E ele falou Que quer dois Tui, tui Peguei os dois Melhor Todo mundo que acompanha O canal sabe Que aqueles dois Ali é os dois Que está cantando Mais bonito No Tui, tui E vamos levar Lá para a casa dele É Vamos estar levando Também um aparelho De encarte Para ser tocado lá E Como são pássaros Que tem um ano e dois Mês Para um ano e três Mês No máximo É Eles são ovos E ele tem também Os coleiros dele Grego De roda Se deixar misturado Eles mudam de canto Então a gente Vai ver lá De qual forma Para poder não perder canto Vai colocar Os coleiros Tuituí na frente E os gregos Para o fundo Só que o encarte Ele vai manter tocando Para os pássaros Não perder o canto E ele vai fazer Os manejos Para puxar para a roda Para ver se vai trazer Resultado Para ver se a genética Está dando certo Então a gente tem sim Que largar os nossos pássaros E largar para essas pessoas Também que puxam Pássaros para a roda Para poder testar Entendeu? Porque as vezes Você larga para uma pessoa E não puxa Acaba no fim E fica Sem testar E dessa forma Vai estar testando E quem sabe A gente não consegue Pôr uns bichinhos Para cantar na roda É mais pessoas Tentando Com os pássaros criados Aqui do Criatório Alcântara Quem sabe A gente tem que passar Para a pessoa Torcer Que a pessoa Consiga Ter resultado E fica feliz Ainda mais Os amigos da gente Pessoal Todos Na verdade é todos Todos que a gente larga A gente larga Torcendo Para a pessoa Ficar feliz E ele vai levar Também Duas fêmeas Então só para o botão Vai quatro Duas feminhas criadas Ele quer criadinha Olha só a ideia dele Por que criada? Porque ele falou Que fêmea velha Ela é muito quente E fêmea novinha Ela é mais fria Então é melhor Para ele femear os coleiros Então ele pediu Duas feminhas criadas E dois colher Cantando tui tui Separei esses dois E vou levar para ele É Vou ficar ainda com seis Deixa eu contar Rapaz Eu não estou confundindo Se é seis Se é sete Vamos ver quantos que é Então tem o Gohan Que é um Tem o Trunks Que vai para o botão Dois O Frieza Três O Broly Quatro Kamiçama Cinco Gotenks Seis Tenshinhan Sete Goten Oito É oito Aí vai dois Vai sobrar seis É Aí dois Eu vou segurar Para mim desses seis E os quatro Que eu comentei aí Que praticamente sobrou Do montante Que eu falei Eu vou estar passando Tem dois Coleiro De mutação preto Que eu vou estar passando também Que é filhote Praticamente já bateu O que eu preciso largar Nessa temporada Depois que virar a janela Aí a gente ver Se vai largar mais um ou outro Mostra que a gente vai largar Até então São esses aí E o pessoal Não precisa ficar triste não Pessoal Que A gente não vai parar não A gente está só diminuindo Por quê? Porque vem outros nascendo Então a gente tem que diminuir Passar para os amigos mesmo Porque a reprodução E a criação Continua O canarim do reino Vai embora também Vai para uma menina lá De Santa Bárbara A gente vai dar para uma criancinha aí Para uma menininha Que ela é fã Do Criatório Alcântara Vou levar para ela E Como se diz né Com menos gaiola também Sobra mais tempo Para a gente cuidar melhor ainda Dar mais atenção para eles Pessoal que Assiste o vídeo Fala Pô Devaner Queria adquirir um colher Do Criatório Alcântara Quem são as pessoas Que eu estou largando? As pessoas que é membro Do canal do Criatório Alcântara Caso você queira se tornar membro Você se torna membro E você chama A Letícia no WhatsApp Que é o contato Do Criatório Alcântara Que tem em toda Descrição de todos os vídeos Tem o telefone Do Criatório Alcântara Você vai chamar naquele número Bater o print Que você é membro Passar o número Do celular seu E nós vai pôr você No nosso grupo de WhatsApp Aí lá né A gente vai estar conversando E a gente passa um pássaro aí Para aquela pessoa Que está atrás também E o pessoal Que está tirando cadastro Com a Letícia Que está se tornando Criador Pela primeira vez né Que se é cadastrado Registrado É os primeiros também Que a gente está passando Passarinho aqui né A gente está passando Para essas pessoas aí também Tá bom Mas é pouco né galera Às vezes o pessoal fala Pô mas 35 35 você estrala o dedo assim ó Já Larga todos cara Não dá tempo Vamos falar assim né Eu sou um criador Que cria Que larga vamos falar assim 35 dentro de uma temporada né Entre aspas Porque eu não largo tudo isso Mas vamos dizer Eu vou passar Estar largando né Para poder estar diminuindo E só que tem milhares Que quer adquirir um pássaro Então o que eu falo Para o pessoal O pessoal também Que adquirir um casal Começar a criar também Para poder mais pessoas ter E mais pessoas Conseguir ter também pássaro Entendeu Para poder a gente Fortalecer cada vez mais A nossa classe Espero que o Gutão Fica feliz né Amanhã eu vou Filmar eles um pouquinho Cantando E venho no vídeo né Fazendo a entrega para ele Para vocês acompanhar também Tomara que dê tudo certo E ele fica feliz aí Com essa aquisição né Dos colheiros aqui Do Criatório Alcântico Aquele forte abraço Mesmo a todos Fiquem todos com Deus E até o nosso próximo vídeo Eu estou gravando pessoal Final de tarde Só aqui no Criatório Para conseguir falar Porque senão Tropeira não deixa Esse canto é demais Caralho aqui dentro Valeu Tamo junto Sempre Tchau 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 Tchau